Fala nação rubro-negra. Descubra como Sampaoli pôde surpreender seus jogadores e adversários na sua estreia com vitória no jogo da Libertadores. Descubra a resposta neste vídeo. O Flamengo teve uma estreia vitoriosa sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, vencendo no Blanche do Chile, por 2 a 0 na Copa Libertadores. Durante a partida, Sampaoli mostrou uma abordagem diferente ao realizar treinos nos dias de jogo, assim como Jorge Jesus fez em muitas ocasiões em 2019 e 2020. Na última quarta-feira, dia 19, o elenco rubro-negro compareceu ao Nino do Urubu para realizar simulações de jogadas, com Sampaoli apresentando vídeos para ajudar o time a executar as jogadas no campo. Essa abordagem inovadora do treinador surpreendeu alguns jogadores que nunca haviam praticado tal atividade antes. Apesar de Jorge Jesus e Rogério Senne também terem aplicado essa metodologia no passado, eles eventualmente pararam de fazê-lo. Por outro lado, o técnico anterior do Flamengo, Domenic Torrent, também realizava treinos antes das partidas, mas apenas com os jogadores reservas. Ele usava essa estratégia para garantir que eles não perdessem o ritmo de jogo após longos períodos de inatividade. Os treinos nos dias de jogo são uma tática arriscada, pois os jogadores precisam equilibrar a preparação física e mental para a partida em si. No entanto, essa abordagem pode ser vantajosa se for usada corretamente. Sampaoli pode estar tentando transmitir uma mensagem clara de que o trabalho duro e a preparação são fundamentais para o sucesso em campo. À medida que o técnico continua a implementar sua visão para a equipe, será interessante ver se a abordagem de treinos em dias de jogos continuará sendo utilizada no futuro. Em resumo, a estreia de Jorge Sampaoli como técnico do Flamengo foi bem-sucedida, com uma vitória na Copa Libertadores. A abordagem do treinador de realizar treinos nos dias de jogo pode ser uma novidade para alguns jogadores, mas pode ser benéfica se usada de forma estratégica. Com o passar do tempo, será interessante ver se essa abordagem será mantida e como ela ajudará o time a alcançar seus objetivos na temporada. Gostou de saber mais sobre essa abordagem de treinos em dias de jogo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre futebol e notícias do Flamengo.